Eu sou tudo aquilo que a favela só ensina As ruas de guarulho, as crianças fazem barulho Que orgulho é sério, mano? Elas não podem me ver Os quebrados me respeitam As chazinha me admira, querem me chamar de genre E eu posso provar você Quer puxar alguém? Qual que é o charo de vocês? Eu posso puxar então? Pode, pode Vai rapaziada, tipo uma crítica, ó Pó e laranja, governo do sucutangue O que vocês querem ver? Zangue! Pó e laranja, governo do sucutangue O que vocês querem ver? Zangue! E olha, suporte, satisfação Da hora eu tava meio pá Assim tá estático Cê não ganha com a rima Só porque é carismático Mas cê sabe que eu já tô na pista Eles não gritam pra sua rima Eles gritam pra sua carisma É isso, memo Então pode pá Então agora na sua cara, parceiro Eu vim surfar É isso, memo E eu sou sujeito homem Cê ganha com a carisma Eu ganho com meu nome Soco, 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 soco Porque aqui é papo reto Carisma, inteligência Isso é MC completo O que é só a cena, rima E o fã pra que já chega E a plateia já anima Esse cara é engraçado E eu não ando de moto Vrum, vrum Ali do lado Me pediu até uma foto Você sabe que isso é verdade O J pode confirmar Eu tenho criatividade Criatividade, parceiro Eu sou menino Claro que eu tiro foto Eu tiro foto com quem é o assassino Então é poucas ideias Você tá ligado, mano Que eu vou rimando Poucas ideias Você tá ligado Que agora eu tô te amassando Dentro do coração dele Tá gritando help Tira foto Quem assassina Tá tirando selfie Assim marcando amigo Você sabe Contra o bomba Do Jorribeirinho Mas eu vou fazendo Minha rima Você tá ligado Que eu vou avante Trombar um mano Jota em saída É tipo ir na aldeia E batalhar com o trucante É poucas ideias Você tá ligado Que agora, mano Eu faço um rima Você tá ligado Que eu acabo com a sua vida É, ele acaba com a minha vida Tudo tem um preço Eu vou ter que te explicar Agora nesse começo Porque você não tá entendendo O que eu falei Que tem um preço Você pode me matar Esse é o meu novo recomeço Foi o primeiro raceto Família Aê, por ordem de rima Quem gostou das imãs do Barreto Faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das imãs do Fampa Faz muito barulho 1x0 Certo, terminou Começa Foda que o Barretinho Já tirou várias fotos comigo Ih, rapaz Xaringando Caralho Ai, vai na mão Vai no ou Dá tempo Dá tempo de no ou Dá tempo, hein Calma, calma E quem não levanta a mão Eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E quem não levanta a mão Eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou 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 Feita da Rai As vezes na RJ Eu cansei de ser desacreditado Pisar em SP é um sonho realizado Mas eu vou ter que te explicar Eu bato a exclamação Pensamento é Rai lá no alto Só que os pés sempre no chão É, porque a gente tem que manter a essência É mais do que rima Agora a sua inteligência Como tá a contagem Volta mais uma, nego Então agora é você Vai, mano, o improviso É isso mesmo Cê é mozo, parceiro Eu te admiro Mas ao garamano Eu nunca minto É os pés no chão E a rima é improvisada Só que o hype hoje bate na rima Então os pés só vai na cara Então eu faço rima todo dia Sempre que eu tô aqui Eu represento a minha periferia É pra lá e pra cá Agora tá sem foco, né? Minecraft Minecraft eu quero ver cê pular no meu vô Quanta força aconteça o que aconteça UBC União Bate Cabeça Ei, ei Eu tô cansado de uma coisa Eu vou explicar É, eu vou ter que te quebrar igual um graveto O papo é reto agora eu tô certo Eu vou quebrar igual um graveto Tô cansado de ouvir tipo jonga Que nem fazer tipo graveto Tipo graveto? Isso é improvisação, é tipo jonga Roubando a cena, olha pra mim chama de ladrão Cê tá cansado e a rima não demora Tô cansado de chegar na batalha e perder pro cara só por onde ele mora Não, para com isso já quer se vitimizar Eu vim de outro estado só que é pra representar Só que ele não entende presta atenção Julho de 64 eu faz é a revolução Cê faz a revolução mas cê toma um pau saindo fumaça Chama que é a revolução industrial Mas eu faço minha rima e agora todo dia Eu quero ver no verso sem expressar a sua vida Revolução industrial, eu sou da zona norte Foi lá que eu descobri que o Henry era tão forte Vê se tu entende meu amigo Henry Ford, aula de história sem aqui o sinistro Henry Ford mano, pode pá, vou rimar O bagulho é muito louco e eu vou prosperar Quer falar de história e agora tá suspeito Eu faço rima em troca de terra Pode chamar aqui de feudo É, o pensamento que é feudal É em troca de terra, algo natural Eu vou ter que explicar, irmão Óbvia, porque a sua rima é tudo igual Individualismo é cópia Só que na rua os cara é falso, não prospera Cê dá o braço, eles não derram, eles te enterram Então eu faço rima aqui em cada traço Você dá sua mão, ele vai cortar seu braço Aê família, esse foi o terceiro round Muito certo, caralho, muito foda Aê, fronha de rima Quem gostou das imãs do Fampa faz muito barulho Quem gostou das imãs do Barreto faz muito barulho Vamos confirmar essas ideias Quem gostou das imãs do Fampa faz muito barulho Quem gostou das imãs do Barreto faz muito barulho Barreto, próxima fase família, parabéns